Música Papai dedo, papai dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Rosa Mamãe dedo, mamãe dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Amarelo Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Aranjo Irmão dedo, irmão dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? Azul Bebê dedo, bebê dedo, onde está? Aqui estou, aqui estou, como é que vai? De lá Esclavo, se deixe o seu like, é que vai ver o que eu adoro no fogo Aranjo 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 Aranjo